Respeita o DJ Paulinha aí por favor, pô Elas viram a picada da minha quadrilha Picadilha só grife, só bondão quer criar Favela do legítimo, só piranha da louca Mostrando a poupa, louca de bala, louca de lança Louca de bala, louca de lança É aí que elas vai jogando a poupança Louca de bala, louca de lança Louca de bala, louca de lança É aí que elas vai jogando a poupança É aí que elas vai jogando a poupança Oh meu Deus, oh Deus, aonde que eu tô? Louca de bala, louca de lança Louca de bala, louca de lança É aí que elas vai jogando a poupança Vem jogando Vem jogando Oh meu Deus, aonde que eu tô? Vem jogando 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 Respeita o DJ Paulinha aí por favor, pô Elas viram a picada da minha quadrilha Picadilha só grife, só bondão quer criar Favela do legítimo, só piranha da louca Mostrando a poupa Louca de bala, louca de lança 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 É aí que elas vai jogando a poupança É aí que elas vai jogando a poupança É aí que elas vai jogando a poupança É aí que elas vai jogando, ganando, ganando, ganando Vem jogando Vem jogando Oh meu, velho, velho, velho Vem jogando 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 Emice Rampa no toque da voz Respeita o DJ Paulinha aí por favor, pô Vem jogando Obrigado.